Salve salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza, vamos lá galera. O Galo enfrenta hoje a equipe do Atlético Goianiense, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo que vai ter cinco reforços para essa partida, jogadores recuperados da Covid-19, são eles, Nátio Fernandes, Dylan, Marrone, Natan e Mikael, porém o Atlético tem um problema na lateral esquerda, o jogador titular Guilherme Arana está suspenso, o reserva do Guilherme Arana, o Dodô segue lesionado, vamos ver o que o Pucca vai aprontar aí na lateral esquerda do Galo, o Galo que vive o seu pior momento no Campeonato Brasileiro, são três jogos, duas derrotas, então o pior momento aí do Galo no Campeonato Brasileiro. Vamos às escalações do Galo pessoal, Everson, Hever, Igor Rabelo, Guga, Mariano, Tietê, Nátio Fernandes, Keno, Samarino e Hulk, esse é o provável Galo para encarar a equipe do Atlético Goianiense. Tomara que o Atlético consiga uma vitória aí dentro de casa, que vai ser muito importante para pegar o voo aí no Campeonato Brasileiro rumo ao título. A palavra pessoal, um abraço e até a próxima.